Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, gente, olha só. Aproveitando esse texto de Mateus 6, do verso de 26 ao 30, A Bíblia é o nosso manual de vida, né? A gente pode dizer assim. Então, tudo que você precisa, você encontra ali. A sabedoria, as informações úteis para você manter sua vida saudável e segura. E os passarinhos também me trazem essa verdade, me trazem essa lembrança. Aí o Enéas fez aqui um viveiro, aqui em casa, e os passarinhos começaram a ver. E eu lembrei desse texto, minha esposa já falou, por que você não fala sobre Mateus 6? Tem tudo a ver com saúde e segurança. Então, eu vou dizer para vocês, olha, Deus se protege dos pardais, os passarinhos no campo, que não plantam, não semeiam e não passam fome. Imagine nós, que somos filhos de Deus. Então, é isso aí. Segurança também é assim que se faz, lendo a Bíblia. E eu faço. Tchau. Tchau.